Música 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 Quero que tudo que eu fiz ao morte da minha sombra Vendo que essas condições Música Música Eu quero ir no meu coração forte pra minha sonhar Quero me acusar, se eu quiser que possa se trocar Eu quero ir no meu coração forte pra minha sonhar Quero me acusar, se eu quiser não vou te dar Se inscreva no canal Se inscreva no canal